Como vocês gostam da vez que eu reajo aqui com vocês E eu nem entendo o porquê Vim reagir aqui com vocês o trailer de Besouro Azul Tem uma brasileira no meio, Bruna Marquezinha Se você não conhece É triste, viu? Nunca assistiu a Globo na vida, não Eu sou a filha do dono, Constantino Vem pra cá Com licença, senhor Reis Chamaram a Ladybug pro filme Já raspou todo o chiclete dessa espreguiçadeira? Ai O que eu quero parece tão distante Mas você sempre cai de pé, cara Você é o Jaime Eles não saem muito de casa Jenny? Protege isso com a sua vida Mas não abre Você foi lá pedir emprego pra gente E voltou com esse hambúrguer? Acho que não é um hambúrguer Você não molhou Que troço é esse? Como eu fiz essa coisa a fazer isso? Acho que gostou de mim Parece um mouse Um mouse muito bonito Muito bem feito Eu gostei Eu vou na cara! Tira de mim! Tira de mim! Jaime Ai meu Deus O que que tá acontecendo? Peraí, o que? Me errou? Hospedeiro encontrado Eu disse isso Tudo bem Vai ficar tudo bem Não vai Não, meu amor Não vai Eu tô no espaço Sistemas de reentrada prontos Peraí, não, não, não Descenda de um bom Descenda de um bom Descenda de um bom Que doideira é essa? É o Scar Avelho É um tipo de arma destruidora de mundos Foi projetada pra proteger o hospedeiro Às vezes faz o que você quer Às vezes não Eu acho que cortei o ônibus ao meio O Scar Avelho escolheu você Mas ele é meu É a tela Ninguém mexe, ninguém toca O amor que sente pela sua família Te deixa fraco Esse daqui tem uma vibe muito homem-aranha O universo te deu um presente Tem que descobrir o que fazer com ele O que imaginar eu posso criar? Eu posso criar Bora brincar Boa escolha Olha lá, mortal combate Parece coisa do Batman O Batman é fascista Vocês me entregam um trailer Com dois minutos e trinta e nove Só com três cenas de Bruno Marquezine Só isso É isso, obrigado Se você acompanhou até aqui